Final de semana o município de Balsas fica na Baixada, violência também lá, teve homicídio, tentativa de homicídio, um negócio terrível. Lá em Balsas também há muitas informações no que se refere ao confronto entre faccionados. No final de semana esse homem aqui ó, foi esfaqueado, põe a matéria no ar. O Podozir foi registrada uma tentativa de homicídio durante o último final de semana. Uma arma branca teria sido utilizada durante a ação. Nós tivemos ali no bairro do Podozir um desentendimento entre dois elementos, sendo que todos eles usuários de drogas, vindo um a efetuar um golpe de arma branca nas costas desse elemento e esse elemento também desferiu um golpe atingindo o braço. O motivo dessa discussão em que levou essas agressões foi o roubo de um celular. O primeiro que teve a perfuração foi encaminhada para o hospital Balsas Urgente e o segundo apresentado na delegacia com um pequeno corte no braço. Obrigado. Obrigado.